Sandy Ju Começa você Tá bom Acho que os fãs de Sandy Jr., os nossos fãs Fã de Sandy Jr. A gente sempre levou muito em consideração o que a gente percebia Que eles esperavam de nós Depois de 12 anos, a gente resolveu mexer nessa história Com certeza eles foram um motivo muito grande da gente querer fazer essa turnê Porque a gente sentia essa vontade por parte deles Eu até me emociono de falar porque é um amor de uma galera que a gente nem tinha noção do tamanho Sabe de quanta gente, quantas pessoas São fãs fiéis É muito legal de ver isso É um amor muito puro, muito grande mesmo, sabe? Que eu sinto, que toca meu coração Tudo que eu tenho de memória dos nossos fãs em viagens pelo interior do Brasil É sempre muita loucura, saca? Eu acho que eles foram uma parte integrante da dupla Não, cara, esse show é também pra gente, mas ele é muito pros fãs Os nossos fãs parecem que nunca se desligaram dessa história de Sandy Jr. Eles sempre ficaram com aquela vontadezinha latente, assim, de ter de volta aquilo que fez parte da vida delas É muito emocionante falar disso É uma maneira de agradecer esse carinho todo e a gente só topou fazer justamente porque a gente via que as pessoas queriam muito Porque tinha um motivo a mais pra gente fazer isso Tinha um propósito grande Que era estar perto das pessoas de novo É isso que torna possível eu realizar esse sonho De viver na música, na arte E ter esse carinho em troca Eu só posso fazer ideia Da emoção que tá sendo esse momento Aí no coração dessa galera E no meu coração No coração do meu irmão Que é um outro coração meu Eu sou muito grato Vocês me fazem muito feliz E agora eu vou ficar chorando em todo show A gente pode exercer como profissão aquilo que era a nossa brincadeira favorita de infância E aí quando chegou o momento em que a gente precisou Fazer uma busca Individual Vocês souberam entender E estão aqui até agora, sacou? Tudo isso que eu doei de mim no meu trabalho Vocês me doaram de volta Então O que mais eu posso querer? Essa história tá toda marcada Agora mais do que nunca É É só gratidão É só gratidão Obrigado, obrigado, obrigado Muito obrigada